Ei, moço! Que é, menina? Te conheço? Ainda não, mas eu sou filha da sua mulher. Filha da minha mulher? Mas eu sou casada há anos com ela. Ela nunca falou nada sobre isso. Pois é. Prazer, eu sou a Júlia. Nossa, que coisa estranha. Mas eu posso tirar uma foto com você? Claro! Então tá, garota. Tchau, viu? Tchau. Carol? Ô, Carol? O que foi, amor? Por que você mentiu pra mim? Como assim, amor? Nunca menti pra você. Nós somos casados há três anos e você nunca disse que tinha uma filha. Como você sabe disso? Eu acabo de encontrar ali na porta. E até tirei uma foto com ela. O nome dela é Júlia. Sim, o nome dela é Júlia. Mas não tem como você ter encontrado com ela lá fora. Ela morreu há quatro anos. Claro que tem. Eu até tirei uma foto com ela. Que estranho. Então me mostra essa foto. Tá aqui, ó. Vou te mostrar. Amor, você está sozinho nessa foto. Não tem ninguém aí. Como assim? Que coisa estranha. Eu tenho certeza que eu tirei essa foto com ela. O que que tá acontecendo? Que barulho foi esse? Meu Deus!